Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer multiplicação no Excel. Então, para fazer uma multiplicação no Excel é muito simples, basta a gente colocar o sinal de igual e se eu quiser fazer uma multiplicação diretamente aqui nessa célula, eu só preciso colocar os números que eu vou fazer. Então, eu vou compor aqui a minha multiplicação, asterisco e o próximo número, dando Enter, tenho já uma multiplicação feita ali naquela única célula. Vou dar um pouco de zoom aqui para facilitar a visualização. Se eu quiser fazer uma multiplicação utilizando-me de mais valores, posso só seguir essa tendência aqui. Só lembrar de colocar o igual no início. E ele vai fazendo a multiplicação na ordem correta. Essa é uma das formas nas quais eu estou utilizando apenas valores diretamente na minha célula. Mas, como eu já tinha dito no outro vídeo, o que é interessante no Excel é você poder usar valores que já existem dentro da planilha, em qualquer outra célula, e a partir deles poder fazer a minha compra. Então, eu estou fazendo aqui, igual. E utilizando a referência da célula, por exemplo, aqui, A2, é só clicar, ele já insere o A2 aqui para mim, destacado na cor, igual ali do outro lado. Vezes, e aí eu posso colocar um número, se eu quiser, ou posso colocar algum outro valor que está dentro de outra célula, também clicando em cima, porque isso faz inserir aqui a referência da célula. Que eu também posso digitar diretamente aqui, se eu quiser, por exemplo, o B2. A gente pode perceber, eu já usei o B2 antes. Então, se eu colocar aqui B1, a gente pode perceber que ele já destaca ali a outra célula, da mesma cor que aqui. E beleza. Então, eu posso fazer tranquilamente, utilizando a referência de célula, a minha multiplicação. Uma outra forma, que não é muito utilizada, mas dá para fazer também, seria com a função multiplicação, que é essa multi aqui. A gente pode ver que só de eu começar a escrevê-la aqui, ela já explica, ó. Multiplica todos os números dados como argumentos. Então, se eu utilizar a função, eu posso fazer desta forma, separando com ponto e vírgula. E aí eu tenho a multiplicação deste número por este, exatamente igual eu tenho aqui em cima. E eu também posso utilizar para multiplicar um intervalo de células, por exemplo, Eu posso multiplicar todas estas células, colocando aqui um ponto e vírgula para separar, por 2. Então, ele vai multiplicar tudo e vai multiplicar por 2, afinal. Vai ter um número bem grandinho ali. Então, eu posso continuar seguindo aquela lógica de colocar mais valores aqui, separando com ponto e vírgula, e ele vai fazer a multiplicação conforme for necessário. Então, são essas as formas que a gente tem para fazer uma multiplicação. Só repetindo mais uma vez. Colocando o sinal de igual, e os valores corretamente aqui, diretamente dentro da célula. Utilizando a referência a outras células para que ele possa buscar os valores ali de dentro. E utilizando a função multiplicação, que aí eu posso dar como argumento um intervalo completo para ele multiplicá-lo. Então, é isso aí pessoal, isso foi mais um vídeo da série sobre Excel. Se você quiser dar uma olhada aí na playlist completa, ela está aqui na descrição. Se inscreve aí no canal para receber as novidades. Se você gostou do vídeo, lembra de clicar aqui no gostei. Compare o time das suas redes sociais. Mostre esse vídeo para um amigo, que isso é muito importante para a divulgação do canal. E nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Então, é isso aí. Valeu, falou e até.